Olá tio Chico, tudo bem? Aqui é o Rafael de Ribeirão Preto, São Paulo, interior. Eu gostaria de dizer que eu assisto muito seus vídeos e através deles já pude ter a oportunidade de adquirir algumas motos, como por exemplo uma Teneré 250 e também uma Dragstar 650. Eu já tive essa boa sorte e como você pode ver, eu sou comedor de picolé de chuchu. Enfim, eu hoje estou com uma situação que é o seguinte, eu tenho duas motos velhas, uma delas é uma YBR 2002 e uma Saara 350, ano 97. E eu sou músico, trabalho como professor aqui em Ribeirão, eu ando muito em Ribeirão e aqui é cheio de buraco, também temos o trânsito que é um caos e sei que é muito perigoso. E eu tenho um pouco de medo de andar com motos velhas porque elas podem me deixar na mão. Certo? Certo. Além de gastar muito e a gasolina de hoje em dia não é tão boa e os carburadores já não aguentam tão mais quanto antigamente. Sim, é verdade. Por conta disso, tio Chico, eu gostaria de saber a sua opinião se eu deveria, por exemplo, partir para uma moto zero. E eu, como comedor de picolé de chuchu, gostaria de saber. Você acha que uma Crosser seria uma boa opção para mim? Eu viso economia, conforto, robustez, manutenção barata e é uma moto que é para o dia a dia mesmo, que dê para fazer viagens curtas. A princípio eu poderia vender apenas a YBR e ficar com a Crosser e a Saara e aí usaria ela no dia a dia, sabe? A Crosser no dia a dia e a Saara para viagens mais longas. Eu gostaria de saber a sua opinião e se eu deveria, por exemplo, juntar um pouco mais para pegar uma moto de maior cilindrada, já que eu gosto de fazer viagens também. Beleza? Então, gostaria de saber a sua opinião, se eu estou no caminho certo de ser um comedor de picolé de chuchu. E gostaria de parabenizar pelo seu trabalho e aguardo uma resposta aí. Obrigadão. Até mais. Um beijo, Rafael, rei de... Um beijo, cara. Eu vou te sugerir umas paradas aqui, que eu sei que os antigos mobilistas vão ficar com o fufu arrupiado. Eu vou dar duas sugestões. Primeira, faz isso que você está falando, vende a sua YBR. E compra a Crosser. E fica com a clássica Saara, que é um sonho de consumo para muita gente. É uma moto realmente icônica, linda e velha. Bem velha. E como você falou, a moto já tem suas limitações do tempo e a gasolina já não atende esses carburadores aí. Mas ela funciona. Legal, tá? Agora, é a possibilidade de te deixar na mão. Mas é uma moto que você, para viajar, você viaja, velho. Sempre com o fufu no ponto, porque é uma moto velha. Mas dá para viajar. E aí a Crosser atenderia no uso diário. Super econômica, moto nova, pega zero. E beleza. E você tem sua Saara lá para você curtir, ter uma moto clássica, viajar. Essa é a primeira opção. Não quer dizer que é a que eu faria. A opção dois é a que eu faria, tá? Eu, depois de, sei quantos, tenho mais de 20 anos de motociclismo. Já tive moto velha, bicho. Eu já tive muita moto velha. Eu tenho um Cajivão 95, cara. Cajiva Elefante 95. Moto velha. Ela é mais cara de manter do que a minha Vestron 650. Ela é mais cara do que a Harley. Ela é mais cara de manter do que a Harley. Porque é velha. E aí o que acontece? Moto velha, você tem que ligar. Pelo menos, uma vez por semana. Porque senão a gasolina que fica lá, principalmente na Cuba, ela vira uma geleca. E a Cuba, do carburador, ela trava, entope. Fica uma bosta. Fica ruim. Ela consome mais, dá BO. Então você tem que estar sempre usando moto velha. Não pode deixar parada. Então vamos pensar, Rafael. Se você pegar a Crosser e deixar a tua Saara para rodar no final de semana, você tem que rodar no final de semana. Ah, eu não vou rodar no final de semana. Aí você deixa 15 dias, 30 dias parada. Ô, filho. Ela vai ser uma bomba, uma dor de cabeça. Eu sei que você já deve estar fazendo isso porque você tem as duas, né? Então você já deve estar acostumado. Mas eu, eu, Sepúlveda, hoje, velho, 43 anos, depois de ter um monte de moto velha, experiência de moto velha, gosto de moto velha, eu gosto de ser desgraça. Eu falo como um apreciador de moto velha. Quando eu vejo uma moto velha passando, por exemplo, hoje, tem uma moto velha que se eu olhar na rua, eu saio correndo atrás. Vende, vende, vende. E ainda assim eu fico, a consciência para. É um demônio falando assim, vai, corre, corre. E o anjinho dizendo assim, não, 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 não. É moto velha, é moto velha. É uma XT600E, que é aquela partida elétrica. XT600E de 2002 a 2004. Se eu achar uma dessa zerada, eu saio correndo. Eu adoro essa moto. Sou apaixonado. Mas é velha. É essa mesma pegada aí, moto velha. Mas essa moto, eu sou apaixonado pela XT600. Não é nem a 660, é a 600 mesmo. Se eu olhar uma moto dessa, tipo em São Paulo, eu estou andando em São Paulo, eu abordo o cara, eu falo, vende. Mesmo sem dinheiro, sei lá. Vende essa moto, porque eu gosto dessas bostas. Então, o que eu estou falando é que eu sei o que é cuidar de uma moto velha. Então, vamos lá. O que eu faria no seu caso? Eu venderia as duas. Eu sei que os antigos mobilistas, os tiozinhos que gostam de moto velha, vão ter uma micropalpitação, um microinfarto. Tio Chico falando isso, que sacrilégio. Vamos para o inferno. Eu estou falando para o bem do Rafael, que é músico, precisa trabalhar. E a vida de músico é dura, porque eu sou músico também. Eu sei como é que é. Você tem que correr, fazer, acontecer. Então, cara, vende as duas e compra uma Lander. Pronto. Se você tiver estatura para uma Lander, pega uma Lander. Se você não tiver estatura para uma Lander, pega uma Phaser. Pronto. Vende as duas e compra uma. Você vai ter economia nesse motor 250 da Yamaha. Economia ainda dá para viajar. Pronto. Faz isso. Vende as duas e compra uma Lander. Ou, se você quiser continuar com a sua Saara, né? Aí você compra uma Crosser. Mas a Crosser é limitada. Ela não dá para viajar. Não dá. Ela é muito fraca. Tá? Dá, dá. Mas é muito fraca. Você vai pegar ar. Você vai ficar nervoso. Eu, se eu fosse você, vendia as duas, velha. E pegava uma Lander zero. Tá bom? Valeu, Rafael. Um beijo também para os velhos tiozinhos que gostam de moto velha e que diz para eu não chamar moto velha de moto velha. Chamar de moto antiga. Vão para o inferno. Moto velha é moto velha. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chico.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado.